Graça e paz irmãos, glória a Deus, chegamos no final do ano, dezembro, e eu tenho certeza que nós vamos poder declarar, Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Então o meu desejo é que este mês de dezembro seja marcado por um novo tempo, na expectativa do novo ano que virá, onde as bênçãos do Senhor irão nos acompanhar. Então creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Como foi tremendo esses 12 dias aí, a cada palavra que nós recebemos, a cada oração, eu tenho certeza que atingiu ao trono de Deus e ele recebeu cada uma das nossas orações, de janeiro e até agora, dezembro, em nome de Jesus. E a palavra-chave que Deus nos deu é a de Êxodo, Êxodo 33, 14 e 15. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe diz Moisés, olha a coragem deste homem, queridos. Ele estava no meio de um povo incrédulo, de um povo que já tinha rejeitado tudo que Deus já tinha feito por eles, mas ele tinha uma coisa importante, que era a confiança em Deus e o amor por aquelas vidas. E ele diz, se a tua presença não vai comigo, não me deixe só. Eu não vou a lugar algum se o Senhor não estiver comigo. E aí está, queridos, o grande segredo para as nossas vidas. Tudo aquilo que você for fazer ou realizar, peça a presença de Deus. Porque com Cristo no nosso barco, tudo vai muito bem, o temporal passa, a tempestade passa, a tempestade passa e nós precisamos confiar nisso. Então meu desejo é que você realmente confie no Senhor, que você tenha um ano abençoadíssimo, de janeiro a dezembro, que é o mês específico que nós vamos estar orando daqui a pouco. Então que teu coração possa estar aberto, confiantes no poder de Deus, sabendo que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. E eu quando eu vejo esse texto aqui, Moisés, falando assim com Deus, Deus, olha, se o Senhor não for, eu não vou sair desse lugar. Eu preciso da tua presença, eu preciso de ti. E quando eu pensei nesse texto aí, eu lembrei o que Jesus diz lá no final do verso de Mateus 11, 28, onde Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Talvez você tenha tantos objetivos, tantos sonhos, tantas coisas para realizar, mas leve Jesus com você. Lembre-se dele dizendo aqui, olha, sem mim nada você pode fazer, mas quando Jesus está, a coisa é diferente. Nada mais é a mesma coisa que Moisés aqui estava declarando a Deus. Deus, se a tua presença, se o Senhor não for comigo, não me deixa sair desse lugar, eu não vou para canto algum. E depois a gente vê Jesus em Mateus 11, 28, porque sem mim nada podeis fazer. Como nós precisamos da presença de Deus, irmãos? Como nós necessitamos? Então, que este ano seja um ano em que você possa buscar a cada dia a presença, a graça, o poder de Deus sobre a tua vida. Que você possa confiar no Senhor, se animar, olhar para Ele e realmente enxergar aquilo que Ele tem para a tua vida. Nós não devemos temer as más notícias, queridos. Nós temos que olhar para aquilo que Deus tem para nós, para aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós, para realmente termos um ano vitorioso. Aconteça o que acontecer, queridos. O Senhor vai estar ao nosso lado. E nós sabemos que podemos confiar verdadeiramente nele, queridos. Que você possa, esse ser um ano, em que você possa estar orando ali o Salmo 90, onde diz que o Senhor manda os seus anjos acampar ao nosso redor. O Senhor nos guarda. Que praga alguma chegará à nossa tenda. Que nós possamos realmente habitar ali no esconderijo do Altíssimo. E nós, debaixo das suas asas, nós estaremos seguros. Então, tenha esse Salmo como a sua oração, a sua confiança em Deus, a certeza de que Deus está com você e que você não quer fazer absolutamente nada, se o Senhor não estiver presente. Fala, Senhor, eu preciso da Tua presença. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, Senhor, daqueles que participaram conosco nesses 12 dias aí. Eu sei que pra alguns foi um desafio muito grande, mas é assim que Deus trabalha conosco. Nós precisamos aprender a vencer os desafios a cada dia. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus realmente faça cumprir cada uma das palavras que vocês aqui declararam no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. E lembrando também que você pode estar revendo cada uma dessas mensagens, mês a mês, aí pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode rever cada uma das palavras ali e se alimentar daquilo que Deus quis falar conosco a cada mês do ano. Mas o importante, a chave principal, meu querido, principal, é que você tenha convicção de que você não fará nada se Deus não estiver com você. E aí você olha pro Novo Testamento, Jesus diz a mesma coisa, né? No final do verso de Mateus 11, 28. Então, que possamos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Que possamos ter um ano melhor, ser pessoas melhores, confiarmos em Deus e saber que Ele está no comando de todas as coisas. Não de algumas coisas, mas de todas as coisas. Ele está no comando da sua vida, da sua casa, do seu lar, dos seus familiares. Ele está à frente de tudo. Ele é o Senhor e é nele que nós devemos confiar. E eu agora quero orar com você agora, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo agora. Estamos terminando o ano pra nós aqui em dezembro de 21. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós entramos na tua presença, Senhor, e declaramos que tu és Senhor das nossas vidas, ó Pai. Tu és aquele, ó Deus, que se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos a lugar algum. Queremos declarar também, ó Deus, que entendemos, ó Pai, que sem a tua presença, nós não podemos fazer absolutamente nada, ó Pai. Então, eu peço a ti agora que visita cada vida, cada coração, cada um desses, ó Pai, que está neste momento, orando juntamente comigo em diversos lugares, ó Pai. Nós não sabemos quais são, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa trazer sobre a vida deles vitória, que eles possam ter a certeza, a convicção de que são filhos, filhos do Deus poderoso, do grande eu sou. Então, o Senhor cuida daquilo que é teu, ó Pai. Então, trata, Senhor, da vida de cada um, trazendo um novo trabalho, Senhor, trazendo recursos, trazendo saúde, trazendo cura, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que cura, ó Pai. Então, vá de encontro, Senhor, a cada vida. Vá de encontro, Senhor, a cada coração agora, derramando sobre eles de uma unção sobrenatural, da mesma forma que o Senhor pediu e mostrou na tua palavra, Eliseu, orando pelo seu moço. E o moço abriu os olhos e começou a enxergar realmente o que Deus estava fazendo. Então, que os seus olhos também possam ser abertos e você enxergar tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Peça ao Senhor um novo ânimo. Peça ao Senhor um novo começo. Confia no Senhor. Entrega o teu coração verdadeiramente e tudo Ele vai fazer. Visita agora cada vida, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Pai. Mas nós sabemos que se o Senhor estiver presente, as coisas mudam, ó Pai. Então, eu declaro, Senhor, um ano de bênção, de janeiro a dezembro, Senhor. Cheio da tua direção, da tua bênção, ó Pai. Porque a nossa confiança está em ti, ó Pai. E não nos permita fazermos ou irmos a qualquer lugar se o Senhor não estiver conosco, ó Pai. Pois aprendemos também que sem a tua presença, sem o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós nada podemos fazer. Então, eu quero te pedir agora que o Senhor derrame de uma unção sobre cada lar, Senhor. Sobre a família Projeto Ide aqui e sobre todos aqueles irmãos, Senhor. Seja o ministério que for, que eles possam ser alcançados com a tua presença, com a tua palavra e serem transformados, ó Pai. Porque o milagre acontece no momento em que nós realmente necessitamos. Então, eu declaro cura, milagre, sobrenatural sobre a tua vida. Porque o Senhor é contigo. Ele é aquele que te guarda. Ele é aquele que zela pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Creia somente e verás a glória de Deus, queridos. Aleluia! Se puder dizer amém onde você estiver, diga amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um que participou conosco nesses 12 dias. E que você seja tremendamente agraciado em tudo aquilo que você tem buscado. Sendo da vontade de Deus, vai acontecer. Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje, para todos sempre. Amém. e amém, Jesus. Um beijo em cada coração e confiante no Senhor. Porque nós sabemos que nós não iremos para lugar algum se Ele não estiver conosco. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. 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 Amém.